Santuário ao ponto de peregrinação dos fiéis que visitam a cidade para pedir orações à Santa das Causas Impossíveis. Nascida na Itália, Santa Rita, na época chamada de Marguerita, casou-se jovem. Após ter marido assassinado e perder os dois filhos, ingressou no convento. Famosa por realizar milagres, morreu no Mosteiro de Cássia em 1457 e foi canonizada em 1900. Quando Rita se torna a grande irmã do convento, lá sim a Rita pede para que Jesus os trazes algum sacrifício. E sim, ela recebe sobre ela um espinho sobre a sua cabeça, sobre a sua fronte. E assim a vida de Santa Rita foi através de muito sacrifício, de muita doação e de muito amor. Todos os anos, a festa realizada no Santuário, que hoje guarda o corpo da santa, atrai fiéis de diversas cidades e movimenta toda a comunidade. Este ano, estima-se que 45 mil pessoas passaram pelo local e mais de 200 voluntários trabalharam para a realização da festa. Muito emocionante, sabe? A gente vem, cansa, é muito cansativo, mas assim, é uma canseira gostosa, sabe? Que não tem fim. A gente larga de tudo, né? Da casa, larga de tudo para a gente estar aqui. O evento é possível graças à união de todos que trabalham em prol da festa. Juntos, festeiros e voluntários produziram mais de 2.800 cartuchos. Por dia, foram vendidos cerca de 2.500 espetos e mais de mil pastéis, entre diversos salgados. E é graças ao trabalho desses festeiros que as pessoas que passam por aqui saem assim, satisfeitas. Eu gosto muito da festa Santa Rita. Ela traz um turismo muito interessante para a cidade.